Um salve para todos os amigos do canal. A gente está de volta para falar sobre esse que é o maior cometa já descoberto pelo homem que se aproxima do nosso sistema solar e, por consequência, também do nosso planeta. E como já vi em vários sites sensacionalistas que talvez haja uma colisão, a gente já está vindo aqui também para desmistificar isso. Ainda não é o momento de correr para as montanhas, né, pessoal? Então, vamos saber todos os detalhes sobre esse cometa, sua trajetória, quando ele vai chegar aqui, durante o vídeo. O maior cometa já observado pelo homem está vindo da borda do sistema solar em direção à Terra e deve se aproximar ainda mais nos próximos 10 anos. E se tu curte ficar por dentro desse tipo de tema, já desce ali, se inscreve no canal e também ativa o sininho, que assim tu ajuda na divulgação de ciência e clima de forma séria e sem sensacionalismo. O cometa foi batizado de Bernardinelli Bellister, em homenagem aos cientistas que o descobriram, um dos quais é brasileiro. Ele primeiro foi confundido com um pequeno planeta. Isso de tão grande que era um cometa, ele foi confundido com um pequeno planeta. Talvez um planeta anão, como o Plutão. Após, viram que se tratava realmente de um cometa com 150 quilômetros de diâmetro. Ele é cerca de 31 vezes maior que os cometas aí que geralmente são vistos pelos astrônomos. Esse cometa foi identificado pela primeira vez em 2014. Mas só agora, sete anos depois, os cientistas foram capazes de identificá-lo e chegar na conclusão que realmente era um cometa. E segundo um dos cientistas que descobriu o cometa, Gary Berenstain, ele disse que a gente tem o privilégio de talvez ter descoberto o maior cometa já visto. E ele se aproxima do nosso sistema solar, se aproxima do nosso planeta. Mas, claro, você está vendo agora aí a órbita do cometa. Não há nenhum risco de choque com a Terra. Ele vai se aproximar do Sol com o passar do tempo. Mas também se chegou à conclusão, através da órbita, que ele não visitava o nosso sistema solar há mais de 3 milhões de anos. A máxima aproximação com a Terra vai acontecer daqui a 10 anos, e durante esse caminho aí de aproximação vai ser muito interessante porque os ações vão poder estudar, ver as características, de onde vem, todas as curiosidades sobre esse enorme cometa aí que está nos visitando nessa próxima década. E o dia de maior proximidade será o dia 21 de janeiro de 2031, sem nenhuma chance de colisão de aproximação maior com o nosso planeta. Lembrando que os cometas, eles se diferem dos asteroides pela sua composição. Os asteroides geralmente são feitos de rocha e metal, enquanto os cometas são feitos de gelo, poeira e algum material rochoso. Todos esses corpos celestes orbitam o Sol. Então tá, pessoal, era esse o vídeo que o canal queria trazer hoje para vocês. Se tu curtiu, não esquece aquele dedaço no like, que ajuda muito o crescimento do canal. Compartilha isso com os teus amigos que curtem astronomia. Diz lá embaixo o que tu está achando sobre esse evento, se realmente tu tem algum receio que possa acontecer essa colisão, ou se tu está acreditando nos astrônomos que dizem que não há nenhum risco na passagem desse cometa, que vai ter a sua aproximação só daqui a 10 anos. Até o próximo vídeo.